Eu precisava de ajuda e precisava do respeito e da compreensão da sociedade e alguns foram não querendo chegar atrasados no seu trabalho, por estar cansada já de estar há muito tempo no trânsito, agiu de forma impaciente, sabe? Não teve paciência alguma com aquele senhor, e xingou, e maltratou, e bateram boca, né? E eu, poxa, que coisa terrível é isso, né? É uma pessoa que precisa, e aí a pessoa está... Além de ela não conseguir, por direito, é direito dele, né? Ser assistido. Ele não tem direito de pegar um ônibus, né? E ainda ser rejeitado pela sociedade, ser humilhado pela sociedade, ser desprezado pela sociedade. Você vê, assim, é o egoísmo do ser humano. E nós vivemos numa época em que isso está crescendo cada vez mais. O egoísmo do ser humano. O homem, hoje em dia, ele, assim, a grande maioria, ele pensa em si. Ele só pensa em si. No seu bem-estar, nos seus prazeres, na sua vontade, o que prevalece é o eu. É a minha vontade. Estou nem aí para o meu irmão. Estou nem aí. O que importa é que eu consiga. O que importa é que eu chegue. O que importa é que eu como. O que importa é que eu me visa. O que importa é que eu ame. O que importa é que eu esteja com a minha família. E os demais não estão nem aí. Essa é a realidade da nossa sociedade, dessa geração. E a Bíblia, ela fala que por se aumentar a iniquidade do homem, o amor de muitos se esclareiam. E que houve profecia dizendo que o outro se tornaria amante de si mesmo. Então, é o egoísmo prevalecendo. É o individualismo crescendo. O que importa é o que eu faço. Eu não estou nem aí quem está na minha esquerda, quem está na minha direita, quem está atrás de mim, quem está na minha frente. Se estiver na minha frente, eu vou passar por cima. Essa é a realidade da nossa sociedade. Não temos mais nos compadecidos. Não temos tido misericórdia. Não temos tido pena. São poucos os trabalhos voluntários que se vê por aí. Uma pessoa chegar e falar, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Eu quero ajudar. Eu quero colaborar. Por são poucas as pessoas que têm esse sentimento de voluntariedade. Esse sentimento de querer fazer e querer mudar a sociedade. Mudar a geração. E pior ainda, pior ainda, porque isso eu estou generalizando, né? Pior ainda é quando você não vê os cristãos. O povo de Deus que tem que fazer a diferença, aí não faz. O povo de Deus que tem que ser a luz para esse mundo, e não é. O povo de Deus que tem que ser o sal deste mundo, e não é. Meu Deus! Não é. Infelizmente, o cristianismo tem sido uma vergonha. Sabe por quê? Porque achamos que ser cristão só é quando eu estou... É o meu papel, eu tenho que cumprir um papel. Eu tenho que cumprir uma obrigação. Eu vou ao culto no domingo e basta. Eu sou um membro de banco e basta. Eu canto com o vô bonito e basta. Eu prego uma palavra boa e basta. Só que nós vamos ver na vida de Esther, que não vale para o Senhor cantar bonito. Não vale para o Senhor pregar bonito. Não vale para o Senhor tocar bonito, ou ministrar um culto, ou frequentar uma igreja e dizer que sou crente. Porque lá fora nós temos visto pessoas dizer que são crentes não praticantes. Eu frequento uma vez na semana, mas eu não sou praticante como? Eu não sou envolvida. Eu não sou envolvida. Eu não participo da ceia. Eu não dizimo. Eu não trabalho efetivamente na obra do Senhor. Eu frequento de vez em quando. Ou quando a consciência bate. Quando eu estou errado. Quando eu estou desesperado. Quando eu estou no sufoco. Aí eu lembro que sou crente. Aí eu digo para o mundão lá fora. Eu sou crente. Por isso as estatísticas estão crescendo. E dizendo que os evangelhos estão cada vez, o número está cada vez maior. Mas são aqueles que não são praticantes, a grande maioria. E como eu disse, o cristianismo tem sido uma vergonha. Porque nós temos deixado a desejar. Nós não temos sido a luz desse mundo. Nós não temos sido o sal deste mundo. Uma vez eu vi uma garotinha falar e explicar, perguntando para o seu pai. Pai, por que a Bíblia fala que nós temos que ser sal nesse mundo? Ele é porque o sal salga. Ela, ah pai. Então quer dizer que eu tenho que fazer o mundo sentir sede? Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu como serva do Senhor. Eu como uma cristã autêntica. Eu que sou aquela reconhecida como aquela que se parece com Jesus Cristo. Tenho que fazer o meu irmão do lado, o meu irmão da frente, o meu irmão de trás. E de sede do Senhor. Só de olhar para mim. Não precisa que eu fale línguas, que eu profetize. Não precisa. Só precisa olhar para mim e falar, olha, quem é esse Deus? Eu quero ter uma vida igual a sua. Eu quero ter paz como você tem. Eu quero ter alegria como você tem. Eu quero ter felicidade verdadeira. E não é que o mundo prega como você tem. O que que acontece? O que você faz para conquistar isso? É o mundo sentir sede. É o mundo se sentir escuro. Em quem nós estamos? É assim o nosso papel como luz e salas. E a palavra de Deus, aqui em Esther 4, ela fala no capítulo de Esther, no livro de Esther, Especialmente fala de Esther, que foi uma mulher exemplar, uma mulher exemplar, uma mulher judia, que viveu sobre um cativo, sabe? A palavra de Deus diz que em Jeremias, profetizou que o povo ia viver como escravo na Babilônia durante 70 anos. Durante 70 anos, por causa do seu mau comportamento, porque não agradava mais a Deus, porque o seu comportamento era reprovado diante do Senhor. E o Senhor fez, e o Senhor abençoou, e o Senhor libertou. Chegou o momento que o Senhor falou, basta, basta, agora vocês não me dão mais ouvido, eu vou levar os cativos, para que vocês se humilhem diante de mim, para que vocês reconheçam que existe um só Deus, não há outro Deus além de mim. O povo que era tendencioso a se roubar a outros deuses, o povo que era tendencioso a se misturar a outros costumes, o povo que era tendencioso a se mandar a outro padrão, que não era o padrão de Deus. E o Senhor levou aquele povo cativo, aquele que Deus libertou do Egito, e levou para uma terra que mandava leite e mel. Deus deu vários povos em suas mãos, os pés vencedores, os pés vitoriosos, e ali estava o povo de Israel novamente cativo, porque não queria mais ouvir a voz de Deus, não queria mais ouvir a direção de Deus, e é o que eu estou falando hoje, o cristianismo é uma vergonha, porque o homem não quer dar mais ouvidos a voz de Deus, não quer ter mais a direção do Senhor. E por isso, o povo de Israel padeceu durante 70 anos. Por isso, o povo padeceu, foi escravo durante 70 anos. E a palavra de Deus, ela fala que se cumpriu essa profecia. E antes mesmo de se completar 70 anos, a Tércia derretou a Babilônia. E aí, reinou ali, agora o rei Ciro, não era mais na burra do Nozô que fazia o povo escravo. Ah, Deus lembrou do povo. Ah, porque existiam os remanescentes. Porque existia ali ainda um povo que buscava. Porque existia ali naquele lugar ainda um povo que reconhecia a voz de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus levantou um rei chamado Ciro, profetizado por Isaías. E o rei em Ciro, sabe o que ele fez? Libertou o povo. Olha, se vocês quiserem, podem voltar para a terra natal de vocês, vocês são livres. O Senhor lembrou do povo. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor é amor, o seu amor é incondicional. A palavra de Deus, ela fala que mesmo que vós sejais infiéis, eu permaneço fiel. Existia uma promessa, uma promessa de salvação. Sabe, que o Messias viria, que Jesus Cristo viria. E o Senhor se compadeceu mais uma vez do homem. E libertou o povo para novamente reconstruir a sua cidade. Permitiu que o povo novamente buscasse a sua identidade. Porque naquele momento, alguns já nem falavam mais dessa língua natal. Porque eles estavam tão, ó, treinados na cultura dos vergonhólicos. E o Senhor abençoou aquele povo. Só que quando o rei permitiu, né, que o povo fosse, alguns foram. Caso de Neemias, Exras, lembra? Foram lá reconstruir a cidade. Existia um grupo que não quis ir. Quem sabe por quê? Estava tudo bem. Estava tudo bom. A estrutura estava boa. Não vou sair daqui pra mim. Sei lá, não vou encontrar nada. E a Bíblia, ela fala que Neemias, ele quando escutou notícias de Jerusalém, ele chorou. Porque a sua cidade estava destruída. Não tinha nada, 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 nada. E aí, existia um grupo que ouviu, eu tenho certeza disso. Falar disso também. Falei, não, não vou, não vou ficar aqui. Eu tenho minha casa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha vida, minha família, meus filhos estão daqui. Meu marido trabalha ali. Tá tudo bem, pra quem que eu vou sair daqui? O Senhor dona a oportunidade. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor não deixou de abençoar aquele povo. E uma dessas pessoas foi Mardoqueu. Da tribo de Benjamim. Um homem que trabalhava para o governo. Um homem que trabalhava para o rei. A portaria do rei. E ele criava uma orpa. Que era Esté. Criava como se fosse, era a prima dele. E que criava como se fosse sua filha. Criou ali os caminhos do Senhor. Aquilo que aquele homem aprendeu dos seus antepassados. Aquilo que ele escutou falar do seu Deus. Aquilo que ele escutou falar dos peitos realizados pelo Senhor para o povo de Israel. Ele guardou no seu coração. A palavra de Deus, ela fala que Davi encontrou o segredo de não pecar. Sabe qual é, irmãos? Sabemos que nós não vamos conseguir pecar. A gente pode até conseguir pecar um dia, dois dias, três dias. Mas sempre a gente não vai conseguir pecar. Mas Davi encontrou um segredo para não pecar. Sabe qual foi? Senhor, escondi a tua palavra dentro do meu coração. Ah, Senhor, para eu não pecar contra Ti. Esse é o segredo de não pecar contra o Senhor. É esconder a palavra dEle dentro do nosso coração. É meditar dia e noite. É não se apartar dessa palavra. Quantos desprezos só tem a Bíblia como efeito. Só tem a Bíblia, né? Pra andar debaixo do braço e dizer que sou crente. E não conhece o potencial que ela tem de te livrar do pecado. De te libertar do pecado. De conhecer Deus, quem Ele realmente é. E a palavra de Deus, ela fala que Mardoqueu era um homem. E segundo, assim, o seu comportamento e o que ele ensinou para Esther. Diz que ele era um homem que guardava a palavra no seu coração. Ele guardava os seus ensinamentos porque o homem que viveu em meio àquele povo que não temia, Deus. Um homem que viveu um povo corrupto. Um homem que viveu no meio de um povo que não agradava a Deus e não se moldou ao padrão daquele povo, como fez Daniel, como fez amigos de Daniel. Não se curvaram, não comeu dos manjais. Assim foi Mardoqueu durante o cativeiro. Ele não participou, ele não compactuou, ele não se misturou, ele não se moldou ao padrão daquele povo. E a palavra de Deus diz que ele criou uma moça linda. A palavra de Deus diz que ela era linda. Lá em Esther 3, diz que ela era linda. Esther 2, ela era linda, formosa e atraente. E a palavra de Deus, ela fala que houve um momento no reinado do rei Ciro que ele fez uma festa e a rainha recusou o estado dessa festa. Aí a festa. E isso desagradou demais o rei. Tristeceu, revoltou porque ela não podia me ter. A mesma coisa, eu vou dar uma festa, vou comemorar algo, um casamento, um aniversário de casamento. Aniversário de casamento e o meu marido não está lá. Que despeita! Que vergonha eu vou passar! Se o aniversário não é nosso, eu vou comemorar sozinha junto com os meus convidados? Não existe, não tem lógica isso. E eu iria ficar muito revoltada, e eu iria ficar muito angustiada, e eu iria ficar muito triste. E a palavra de Deus diz que aquele rei ficou assim, decepcionado com aquela mulher, a ponto de não querer ela mais como a rainha. E ele ficou triste. E a palavra de Deus diz que não houve mais festa no palácio por causa dessa atitude. E aí resolveram, não porque deram um conselho, não porque você não escolhe outra rainha. Por que que você não manda um decreto pra gente buscar as virgens, né, da cidade, pra poder você escolher qual delas te agrada mais, pra ser a sua rainha? Pra que você novamente possa sorrir, pra que você possa novamente se alegar. E assim foi, ele gostou dessa ideia e mandou fazer. E foram buscar os funcionários do rei, foram buscar as virgens, e uma delas quem era? Esté, a mais bonita, a mais bonita, a mais formosa, a atraente, estava lá. E ela foi, e Mardoqueu, por já trabalhar lá, colaborou, né, ajudou, olha, procura fulano, olha, fica assim, fica assim, não diz que você pertence aos judeus, tá ganhando os judeus, tá caladinho, tá fechado, tá assim, não, o negócio vai, não se essa é o peito do teu lado, vai ficar pra nós também. E ela foi, e ela, uma filha muito obediente ao seu pai, de criação, assim ela fez, ela foi, fez tudo o que ele mandou ela fazer. A palavra de Deus diz que essa preparação, ou seja, essa escolha, durou um ano, um ano pra ser escolhida. Olha só, irmã, só, você se preparou, ela já era bonita, você ficar mais bonita durante um ano. Olha só o tratamento durante um ano. Você vê que muitas noivas, quando vão casar, tem o dia da noiva, né, que maravilha. É massagem aqui, é cabelo, é unha, é maquiagem, imagina durante um ano todo, né, Juliana? Todo mundo cuidando de você, tomando bem com olhos e fazendo massagem. Que maravilha, uma garota que já era bonita, deve ter ficado como? Linda. A palavra de Deus diz que quando o rei bateu o olho em Esther, é essa. Ele não quis mais nem falar nada, é essa. Não quero mais ninguém, é essa minha rainha. Ele se alegrou, ele se agradou de Esther. Mas Esther, ela foi o que? Mansa, humilde, obediente, conseguiu ficar, às vezes, todo aquele espírito de competição. Porque imagine, que ela diz, não é, vai ser eu, é eu, é eu que vai escolher. Não, sai de perto que é eu, me dá isso, olha que é meu, eu. Imagina esse espírito de competição naquele momento. Como acontece nos nossos dias, né? Às vezes a gente vai buscar um emprego. Eu participei de várias seleções e seleções que às vezes durava uma semana, durava duas semanas, durava um mês. E você ficava naquela expectativa e você vendo, ai, saiu fulano, já saiu ciclano. Graças a Deus, ainda não sai. Você fica naquela expectativa. Será se vai ser eu, eu tenho que ser melhor do que fulano, eu tenho que ultrapassar, eu tenho que superar fulano. Você fica naquele sentimento. E aí você percebe em algumas situações de entrevistas que tem pessoas que querem te passar a perna. Isso é real. Pessoas que querem te passar a perna mesmo. Chega mais cedo, consegue encontrar diretamente o diretor, o dono da empresa. Porque tem pessoas que eu imagino que na época de Stéphus também tinha isso. Esse espírito de competição. Ah, não. Ele tá olhando pra aquela garota bonita, um rio de raiva, assim, e sabe. Ai, não, será que você vai ser eu? Não, eu não acredito. Tem que ser eu. E você olha, você vê que tudo se enquadra na mulher, que vai ser ela e você fica cada vez mais curiosa, cada vez mais bonita. Então, eu acredito que Stéphus viveu esse momento, esse espírito de competição, em que as mulheres, às vezes, queriam ser mulheres que não temiam a Deus. E a gente brincou aqui, entendeu? Que quando não há presença do Senhor, há bagunça. E é uma pessoa que não tem valores, é uma pessoa que não sabe o que é respeito, é uma pessoa que não sabe o que é limite. É uma pessoa que não tem a presença do Senhor. Então, mulheres que não temiam o Senhor, com certeza, tentaram passar a perna, com certeza, tentaram prejudicar, com certeza, tentaram fazer com que Stéphus não fosse escolhida. Mas, existia um propósito de Deus, porque a gente vai chegar lá, que não bastava somente, que a beleza exterior de Stéphus não era nada. Lembra que eu falei, se não adianta a gente pregar bonito, cantar bonito, ser doutor, se pegar, não adianta. Se não há a presença do Senhor, e o diferencial na vida de Stéphus não era a sua beleza exterior, era a sua beleza interior. Era uma jovem que temia ao Senhor. Temia ao Senhor. E o Senhor a colocou naquele lugar, porque era uma mulher que estava sobre a direção de Deus. Uma mulher que só caminhava de acordo com a direção do Senhor. Ah, Senhor, é pra estar? Então, eu vou estar. Não é pra estar? Não vou estar. É pra calar? Então, vou me calar. É pra baixar a cabeça? Vou baixar a cabeça. É pra falar? Não, fala, Senhor. A mulher que estava sobre a direção do Senhor. Obedecia. Obedeceu tanto o seu pai. Obedeceu tanto aquele homem que ficou responsável por supervisionar as virgens. Por ficar ali, verificando se tão belas, se tão perfeitas, se tão comendo, se tão boas, se tão magas. Ela obedeceu. E a Bíblia fala que também ela agradou o coração daquele homem, daquele supervisor. E o fato dele ter se agradado dela, isso ajudou em muito o reescolher. Sabe aquele que aí, quem te indica? Foi o que aconteceu com o Esté. Ele indicou o Esté. Oh, vou levar você agora, no momento certo. Acho que completaram-se dez meses. Dez. Ia completar doze meses. Antes de completar doze meses, ele levou a presença do rei. E o rei bateu o olho e se apaixonou por ele. E a palavra de Deus diz que o rei se alegrou com a presença de Esté. Ou seja, um lugar que só havia tristeza, houve alegria. Um lugar onde só tinha confusão, raiva, perturbação, houve paz. Olha só o que que Esté trouxe pra vida daquele homem. E me faz lembrar, me faz pensar o quê? O que eu tenho trago para o meu irmão? Alegria, paz, tristeza, perturbação. Qual tem sido o sentimento que eu tenho manifestado quando eu estou do lado do meu próximo? Quando eu estou com o meu marido, quando eu estou com o meu patrão, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com o meu pai, quando eu estou com o meu pastor, quando eu estou com os meus irmãos. Qual é o sentimento que eu tenho transmitido? Porque Esté transmitiu paz. Porque Esté transmitiu alegria. E lembra que eu falei que o cristianismo não é vergonhoso? Porque a maioria dos cristãos, quando passam, pessoas apontam. Deus me livre. Ser crente assim? Eu não quero ser. Olha só, e depois diz que é crente. Como nós somos apontados? Como nós somos julgados por causa dos outros? Não é verdade? Que nós venhamos ser os instrumentos de Deus para levar a alegria. O instrumento de Deus para levar a paz. O instrumento de Deus para levar a esperança. Amém? Então, aí a Bíblia fala que Esté conseguiu o seu posto lá de rainha, conseguiu agradar o rei, o rei ficou insatisfeito, o rei ficou maravilhado. Só que existiu um momento que Mardoqueu ouviu um murmurinho dizendo que estavam tramando contra os judeus da época. Que por que Mardoqueu não queria se curvar diante daquele homem amando? Porque a Bíblia fala que depois do rei vinha ele. E que aquele homem queria ser venerado. E que aquele homem queria ser honrado. E que aquele homem queria ser exaltado. E ele queria que o povo, na hora que ele passasse, o povo se curvasse diante dele e madurasse. Aí Mardoqueu, não. Eu dou honra para quem tem honra. O rei, o senhor me curva. Você? Quem é você? Eu não. Não vão me curvar? E a palavra de Deus diz que Mã... Desculpa, que Mã não gostou disso. Ficou furioso porque Mardoqueu não queria. E por causa de Mardoqueu, ele chegou até o rei e pediu a cabeça de todos os judeus. Todos os judeus tinham sempre fuzilados. Se eles terem na igreja que ficaram ali, ia todo mundo morrer. E quando Mardoqueu ouviu falar sobre, ele entrou em desespero. Ele entrou e começou a chorar, orar, jejuar e sair para lá e ir para cá, sabe? E vestido de roupas, jogou cinzas sobre o seu corpo, de vestido de saco, para mostrar que estava em momento de tristeza, de desespero, de luto praticamente. E aí Esther ficou sabendo. Ele entrou a entrar para falar com o rei, para falar. Não conseguiu, mas Esther ficou sabendo disso. O que está acontecendo com o meu pai? Vai lá levar comida? Ela falou, não, não, não quero. Cara, ela tem que vir aqui. E aí ela foi, ficou sabendo o que aconteceu. Eu falei, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Porque para entrar na presença do rei, você tem que ser convidado. E mesmo assim, ele tem que colocar o certo. Se ele colocar o certo, você tem vida. Se não, você morre. E já tem 30 dias que eu não me apresento diante do rei. Como é que vai ser? Ela se acobardou naquela situação. Ela teve medo. Ela pensou, me ensina aqui, não. Só que aí mandou para falar, olha só. Pensou, você que é rainha, vai se livrar? Não. Pensa, não. Porque ele vai acabar comigo e com você também. Então, ela também entrou em desespero. Ela se compadeceu. Não somente na sua situação. E a gente percebe que não foi porque ela colocou a sua vida em risco. Ela entregou a sua vida por causa dos judeus. A palavra de Deus me fala aqui. Ela chamou, manda um recado para o meu pai. Que faça isso. Peça que o povo jejue. Peça que o povo ore. Eu vou estar orando aqui. Eu vou estar orando com as minhas moças. E nós vamos orar. Nós vamos buscar a direção de Deus. Deus vai mostrar o que eu tenho que fazer. O Senhor vai me direcionar. E a palavra de Deus diz que Deus direcionou ela da seguinte maneira. Ela tinha que se apresentar ao rei. Ela se apresentou. O Senhor, o rei, se agradou dela quando ela se apresentou. E, só que quando ela se apresentou, ao invés de fazer algum pedido, e o rei falou, olha, tudo o que você quiser, você pode pedir. Ela, não, eu só quero servir um banquete para o rei. E para a mão. Só isso que eu quero. E foi, preparou tudo de acordo com a direção do Senhor. E aí, o rei se agradou. E aí, ela explicou a situação. Disse para a Júlia. Que tinha se decretado que o povo ia morrer. Que ela também ia morrer. Morrer. Não, não, não vai. Não, não vai. Não vou deixar. Não quero. E aconteceu que não houve o extermínio. Que ela não morreu. Que o povo de Israel não morreu. Que o povo judeu não morreu. E que, ainda por cima, a mão. É que saiu prejudicada na situação. O Senhor, ele, deu uma reviravolta na situação. Mas, eu quero meter algumas missões a respeito.